Mas cara, é complicado lá, eu vejo que tem, esses tempos eu estava lendo um vídeo do Jake Train, o Jake Train tem um canal muito bom aqui no Youtube, onde tem alguns vídeos que ele fez falando sobre para onde vai o dinheiro que é doado para a Ucrânia, por exemplo. E aí ele mostra lá a porcentagem de dinheiro que realmente chega lá, aí ele mostra lá quantos bilhões de dólares os Estados Unidos já está gastando, mandando dinheiro para a Ucrânia, quem está ganhando com isso, sabe? E aí o Jake Train mostrou lá que, o Jake Train mostrou lá que os Estados Unidos estão sendo muito beneficiados, com esse enfraquecimento da Rússia, da economia russa, os Estados Unidos estão sendo muito beneficiados. E outra, o Biden já fechou com Zelensky um plano para reconstruir a Ucrânia, então quanto mais destruída a Ucrânia tiver, melhor para os Estados Unidos depois, eles vão pegar, vão levar as grandes construtoras para lá e vão ajudar a reconstruir a Ucrânia depois. Então os Estados Unidos estão ganhando dinheiro, dando bombas e coisas de defesa para a Ucrânia, e a Ucrânia enfraquecendo a Rússia cada dia que dura mais essa guerra, e a Rússia é um dos grandes inimigos ideológicos dos Estados Unidos, e depois para reconstruir toda a Ucrânia, os Estados Unidos vão colocar lá as empresas americanas para reconstruir a Ucrânia, e fazendo assim eles vão emprestar um dinheiro que a Ucrânia não tem como pagar, E aí a Ucrânia vai ser simplesmente como o Brasil é para os outros países do mundo, simplesmente um grande celeiro, para quem não sabe, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, produz mais grãos, tem alguns tipos de grãos que eles produzem muito mais do que o Brasil, apesar de ser uma área muito menor do que o Brasil, só para vocês terem uma noção. Então eles vão ficar na mão do Biden, na mão dos Estados Unidos com dívidas impagáveis, e obviamente isso garantindo um fluxo de soja, garantindo algum fluxo de grãos para o seu maior aliado durante a guerra que foi os Estados Unidos. Então, tipo assim, tem muito interesse? Tem muito interesse, tem muito interesse, tem interesse dos Estados Unidos, tem interesse de outros países nessa guerra, coisas ideológicas, e aí o pessoal toda hora coloca em, ah não, porque lá tem nazista, porque aqui tem nazista, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo, e cara, vamos ser bem francos, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, quem se fodeu é o povo, quem se fode é o povo, irmão. Não é o Zelensky, não é o Putin, não é a galera de alto escalão, quem se fode nessa guerra, irmão, é o povo, é o povo que é obrigado a ir lá morrer por um bando de burocrata parasita que estão lá espoliando as cidades, que estão lá espoliando o povo e tal, cara. Essa que é a parte triste dessa brincadeira toda. Vai beneficiar os Estados Unidos, eu vejo que essa guerra vai beneficiar em muitos Estados Unidos. Eu vejo que os Estados Unidos, eu vejo que a Ucrânia é um país que está ferrado, irmão. Porque ou eles são dominados pelo Putin, pelo fascismo, e morrem alguns milhões de pessoas da Ucrânia, ou eles vão ser escravizados por dívida dos Estados Unidos e depois vão ter que produzir grãos para enviar para os Estados Unidos. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Nós temos uma das maiores guerras que tem hoje, eu não sei se vocês estão sabendo disso, uma das maiores guerras que existem atualmente no mundo é a guerra, não é por petróleo. Petróleo tem, irmão. Petróleo tem para nós tomar petróleo, se tu quiser, para o resto da vida. Para o mundo inteiro tomar petróleo, todo dia para o resto da vida e vai sobrar petróleo. A maior guerra que está acontecendo agora, aqui, nesse exato momento no mundo, é a guerra sobre os grãos. Vocês sabiam disso ou não? A gente pode fazer um vídeo sobre isso, por comida, o Fernando está falando sobre os grãos. Essa é a guerra. A China, durante a pandemia, tem algumas regras que os países costumam fazer. Que é o seguinte, geralmente os países têm grãos para seis meses a um ano, guardado. Geralmente os países que produzem grãos, têm grãos para alimentar a sua população para seis meses a um ano. A China está com três ou quatro anos de grãos guardados. Você sabe quais são os melhores grãos? Sabe qual é o país que produz os melhores grãos para produção agrícola? A China. A China investiu bilhões e bilhões de dólares para fazer grãos geneticamente modificados que são mais fortes, que rendem mais comida e que geram... Que são grãos melhores, mais resistentes. A China está investindo nessa bio... Como é que é isso? Bio grão? Sei lá como é que é o nome. Desculpa, cara. Eu sou um idiota. Eles estão investindo muito dinheiro em cima disso e os melhores grãos são os grãos chineses. São os melhores grãos do mundo. Eles estão investindo mais do que todo mundo. E a China, durante a pandemia... Se eu não me engano, eles estão com três a quatro anos de grãos armazenados. Eles estão preparados para se der uma merda, eles vão ter comida. Muitos países do mundo não terão. O maior problema do mundo inteiro, nos próximos dez anos, não é aquecimento global, cara. Não é que tu botou cinco chapas fotovoltaicas na tua casa e CO2 e energia verde. Nada disso. Anotem. Anotem isso num caderninho ou num lugar que vocês vão ver daqui a alguns anos. Anotem em algum lugar, hein. Lembrete para daqui a dez anos. Manda um e-mail para si mesmo. A guerra que está acontecendo agora é pelos grãos. E a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo. A Ucrânia é a cabecinha, é o estopim de algo muito grande que está prestes a acontecer. E não é a terceira guerra mundial. Esqueça a porra aí, cara. Para com essa frescura. Se der terceira guerra mundial, morre todo mundo. Morre os bilionários, morre os milionários, morre todo mundo. Ninguém vai querer a terceira guerra mundial. Mas uma guerra pelo controle absoluto e total da economia. Tendo controle total sobre a economia ou tendo a moeda de reserva do mundo, como hoje é o dólar. Pode passar a ser o ien, sei lá. Daqui a uns anos, não sei. Isso vai fazer com que nós vamos ter vários problemas. Anotem aí. O grão. Comida. É a coisa que mais vai dar problema nos próximos anos. E não é porque não estamos produzindo mais comida. Não é nada disso. Não é nada disso. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão aprender nos próximos tempos sobre isso. Mas essa guerra na Ucrânia, eu acho que é algo que tem muito mais camadas do que apenas o Putin é o culpado ou não. O Putin é o culpado? Sim, o Putin é o culpado. Todo mundo sabe disso. Mas está vindo um... Quem tiver o controle sobre a comida, vai ter o controle sobre a população. Assim como é na Coreia do Norte. A Coreia do Norte controla como a população hoje. Não é com o grande firewall da internet. Não é só matando criança com tiro na cabeça na praça pública. Na Coreia do Norte, a população é controlada... Não é pelo governo, que o governo tem arma e o povo não tem. Não é nada disso. A população da Coreia do Norte é controlada pela fome. Pela fome. Outro dia a gente conversa sobre isso. Outro dia a gente conversa sobre isso porque já passou do meu horário.